Nós dois somos um só lugar Nós dois somos um só querer Se todos fossem um, nós dois somos Iria o céu chorar, então o mar se encher Há muitas ilusões que eu já tive Está o nosso sempre com o amor Tudo aqui é céu e nos herdeu A glória é sua dor Os dois dias nós feijamos Por isso, um de luz, a glória Quando você vem sorrir O meu sorriso você ganha Eu vou nem mais pra cá Eu só no seu lugar Vou deixar você fugir Não vou deixar você É meu lugar Eu vou deixar você Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau.